Um flagrante impressionante aqui em Curitiba. De repente, alguém para no sinaleiro, está dentro de um carro e vê uma movimentação estranha. Que a princípio parece uma discussão de trânsito. Mas essa imagem é de um assalto. Um casal acabou sendo vítima de um bandido. O detalhe é o seguinte. O criminoso armado, ele está em uma moto. E atrás, ele leva uma mochila daquelas de entrega de um dos aplicativos mais famosos que tem. O casal que foi vítima deste criminoso, falou com o balanço geral. Você consegue imaginar aí do outro lado o que é ficar diante de uma arma por causa de um relógio? São momentos de pânico e aflição. Põe no ar. O vídeo que circula nas redes sociais há poucos dias Mostra um motociclista com uma arma na mão. Ele diz alguma coisa, esconde a arma e guarda no bolso um relógio que acabou de roubar. Quando ele sai, fica visível a mochila de um aplicativo de delivery. Tudo aconteceu neste cruzamento no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba. O assaltante cruzou a frente de um carro e abordou um casal que estava em outra motocicleta. Ele roubou o relógio do piloto e fugiu sem perceber que estava sendo filmado. As vítimas conversaram com exclusividade com a nossa equipe. O casal seguia para um shopping nas proximidades e não reagiu ao assalto. No momento, eu não tinha entendido o que ele... Porque eu achava que era uma moto simplesmente passando na frente da minha. Daí que eu vi ele mexer na cintura e tirou a arma. Daí que eu vi que ele estava armado e eu disse, ué, o que será que houve? Daí ele falou, passa o relógio, passa o relógio. Daí eu tirei o relógio, dei. Daí antes de guardar a arma, que foi a hora da filmagem, ele falou, levanta a blusa, levanta a blusa. Levantei para ver se estava armado, alguma coisa assim. Virou e saiu. Eu fiquei comendo que atirasse nele. Quando ele mostrou a arma, ele apontou para ele. Ele falou, nossa, ele vai atirar, ele vai matar. Daí o que eu fiz? Eu falei assim, me ajude a gravar a placa, porque eu não enxergo. Me ajude a gravar a placa. Daí eu falei, você gravou ou gravou? Ele me encarou. Quando ele me encarou, eu olhei, porque eu tentei pegar toda essa parte da frente dele para eu tentar gravar o rosto. Aí ele se mandou. O casal também aparece nas imagens. Eles foram multados por avançar o sinal vermelho quando tentaram seguir atrás do assaltante. Tentei meio ir atrás, meio devagar, inclusive acabei atravessando bem no sinal fechado ali. A minha intenção, na verdade, era tentar manter a distância e nesse ínterim acharam algum carro da polícia para que eu pudesse apontar para ir atrás. Marcelo conta que não reagiu, pois se lembrou de um caso que acompanhou quando ainda trabalhava como perito na polícia civil. Me veio, na lembrança, um caso de 20 anos atrás que eu fiz de um senhor que estava também com o relógio de marca em frente ao Júlia Vanderlei. E a pessoa foi abordar e ele não quis dar arma, não quis dar o relógio. Ele estava com a esposa e tentou meio que reagir dentro do carro. Ele levou um tiro no coração. A esposa saiu para ir atrás dele, segurar, mas ele ainda tirou o relógio e foi embora. Ainda não há pistas do ladrão que levou o relógio do Marcelo. Nem é possível saber se ele realmente trabalha para o aplicativo de delivery. Afinal, uma mochila como aquela pode ser vendida pela internet para qualquer pessoa que tiver interesse. O casal deve registrar um boletim de ocorrência nesta segunda-feira e só, então, uma investigação sobre o caso será feita. Eu não vou parar de andar de moto, então, não vou parar por causa disso. Então, a gente tem que ficar se ligado. É essa a palavra.